Pessoal, legal? Beleza? Eu sou o Luciano Canfor, do canal Marcenaria da Praia. O que eu vou usar hoje aqui, cara, é esse carinha aqui, ó, esse sargento, tá? Só que tem uma dica, às vezes dá uma variaçãozinha, cara, quando você vai instalar. Fala assim, ah, tá tudo preciso, cara. Não, dá umas variações, cara, tá? Fica aqui, ó. Tá vendo, ó? Deu uma leve saída aqui, beleza? Ó, eu instalei já as cantoneiras aqui, né? Já tá com a cantoneira na prateleira. Eu tô com esses apoios aqui pra poder fixar e parafusar. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Então ele já apoia e ele já dá fixação, ele já dá o apoio certinho que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou usar o sargento aqui, cara, ó. Vou usar o sargento, eu vou dar uma leve apertada aqui, bater um pouquinho aqui, ó. Vou usar o sargento aqui, e vou chamar aqui, ó. Ó, ele veio pra cá. Aqui veio, ó. Seguinte, uma dica legal aqui, ó. Aqui ele veio, ó, ele dá certinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, já vou aproveitar, nesse momento agora, nesse instante, e eu vou parar a fuzar. Beleza? Ó, aqui eu já aprofusei. Tá aí, ó, então assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou bater aqui, ó. Pronto. Aqui tá certinho. Aqui deixa eu alinhar aqui. Deixa eu dar pra passar muito. Beleza? Certinho aqui. Então eu vou... Já aproveitar e parafusar esse aqui, cara. Vou parar a fuzar aqui, ó. Beleza? Pronto. Tá parafusado. Tá? Eu já aprofusei aqui. Certinho. Certinho. Depois eu vou parafusar lá atrás. Tá? Então, ó. Vai colocar, se você tiver um... Se você tiver um sargento, que der pra onde você usar, ó. Tirou, colocou aqui. Fique o seu aqui, beleza? Vamos para o outro lugar. A espalha também. Tá? Vou tirar aqui, ó. Pronto. Escalado. Beleza? Ó, eu vou bater aqui na altura. Coloquei aqui certinho. Isso aí. E aí Eu vou bater aqui.